Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. 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 Você não vai fugir, você não vai fugir, não vai, não vai, não vai. Sabe por que você não vai fugir? Porque eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Deu bem aqui, deu bem aqui. Deu bem aqui. Um aninho, um aninho. Um aninho, a Camila vai fazer um aninho. Como é que vai fazer no aniversário da Camila? Hein? Hein? Vou te pegar. Como é que vai fazer no aniversário da Camila? Parabéns pra você. Bate palminha, palminha de lelé. Bate palminha, palpapai de lelé. Bate palminha, palpapai de lelé. Bate palminha, palminha de lelé. Bate palminha de lelé. Bate palminha, palminha de lelé. Camila, bate, Camila, bate. Não, 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 não. Vou te pegar. Eu vou te pegar. Vou te pegar até o sapato. Um sapato não vai te pegar. É, aqui, é. É, aqui, é, aqui. É, aqui. Vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar. Daná com o pai Daná com o pai Daná, daná Solta, solta, solta Solta, solta, solta Isso Venha, venha Venha aqui com o papaizinho Venha aqui com o papaizinho Vem aqui com o papaizinho Papaizinho, solta Sem nada, vem Nada de segurar na pulseira do pai Isso, isso Coisa mais linda De novo Venha Venha aqui com o pai Daná, daná Um, dois Um, dois, venha com o papaizinho Venha com o papaizinho Um aninho Um aninho Que linda Que a vida vai fazer um aninho Venha papai Vem, meu amorzinho Vem Vem, vem Vem aqui com o pai Vem, vem, vem Vem aqui Vem Vem Um aninho Um aninho Um aninho Isso, venha Um aninho Venha Opa Vem Um aninho É, papai 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 Vem, vem É, aqui Dá um pacinho Dá um pacinho Filha Venha Um aninho Um aninho Um aninho Um aninho Que o pai Um aninho Um aninho Vamos Um aninho Um aninho Venha Aqui com o papaizinho Venha Aqui com o papaizinho Venha Isso, venha Teu bicho safado Durei Durei Amninho Venha Venha Vem aqui Acho que lá Ah, você quer que eu te pegue? Eu vou te pegar, então, vou te pegar. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar.